Das alturas, Tu me guardas, me proteges, dia e noite, és meu tudo, não há outro, Minha esperança está em Ti, Senhor, eu oro para os montes e sei que é do Senhor, Que o meu socorro vem, o meu socorro vem, eu oro para os montes e sei que é do Senhor, Que o meu socorro vem, o meu socorro vem, das alturas, Tu me guardas, me proteges, Dia e noite, és meu tudo, não há outro, minha esperança está em Ti, Senhor, Eu sei que é de lá que o meu socorro vem, minha esperança está aos pés do meu amado, Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, meu coração é Teu, meu coração é Teu, pra sempre, Meu coração é Teu, meu coração é Teu, meu coração é Teu, pra sempre, e sempre, amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém.